O corpo do advogado Oswaldo Leão Neto, de 51 anos, foi encontrado no começo da tarde de domingo na Rua 5, no centro da capital. O advogado estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira. De acordo com a família, Oswaldo Leão saiu de casa depois do almoço para trabalhar. Ele trabalhava na Goinfra, antiga Agetop. Esse vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento que o carro do advogado parou. No começo da tarde de sexta-feira, o advogado parou o carro aqui nesse local. Segundo alguns amigos, ele teria vindo buscar atendimento aqui nesse hospital, onde ele tem um parente. Os amigos não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que toda vez que o Oswaldo se sentia mal, era aqui que ele buscava socorro. Eles acreditam que naquela sexta-feira ele teria vindo sim ao hospital, atrás de um pedido de ajuda. Só que, infelizmente, ele não conseguiu descer do carro. Amigos do advogado estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo o delegado que cuida do caso, somente uma perícia vai poder apontar a causa da morte de Oswaldo Leão. Como no corpo não havia marcas de agressões, amigos e familiares acreditam que o advogado teve um mau súbito. O corpo de Oswaldo Leão foi retirado do carro no começo da tarde de domingo e levado para o IML. O corpo de Oswaldo Leão foi retirado do carro no começo da tarde de domingo.